Agora um minuto do vinho na rede CNT, a rede da família Martinez. É comum a gente que vive no mundo do vinho ver as pessoas fazerem o gesto de girar a taça. Isso é frescura? As pessoas usam esse método de girar a taça, de movimentar a taça. Não é para esnobar, para ficar mostrando que sabe de vinho. É simplesmente para que o oxigênio entre na taça e abra o seu vinho. Para que o vinho consiga mostrar os seus aromas. Principalmente os vinhos mais complexos, os grandes vinhos, eles precisam ser aerados. E tem que fazer esse movimento. Então se você vê alguém num restaurante fazendo isso, ele não está esnobando, não está fazendo nada. Ele está simplesmente fazendo com que o vinho respire e abra os seus aromas. Muito bem. Bom dia. Sônia Ruberti